Imagine você aí, uma jovem lindíssima, estudante de arte, descolada, amiga de todo mundo, vai à festa, sabe conversar, faz amigos facilmente, uma pessoa cheia de vida, interessantíssima, sendo vítima de um cara esquisitão, solitário, sem coragem de se aproximar de belas jovens, mas um belo dia essa moça maravilhosa vai chamar a atenção, e aí o que vai acontecer? Ele vai bolar todo um plano para estar com ela, custe o que custar, então um belo dia ele ganha na loteria e resolve então sequestrá-la, e ele a leva para longe, de família, de amigos, e a mantém presa, amarrada, em um lugar que ele mesmo preparou ali, para ser um quartinho, onde ela poderia se sentir em meio a tudo aquilo que ela ama, não é mesmo? Então estão ali as obras de arte, as tintas, o papel, para que ela mesma possa produzir sua arte, e uma vez cativa, essa moça que não é nada burra, não é mesmo? Começa a bolar um plano também para escapar, e este plano envolve não exatamente uma síndrome de Estocolmo, mas ela vai meio que fingir estar também retribuindo todo o amor, entre aspas, que aquele sequestrador diz ter por ela, ele chega a dizer em alguns momentos que ele só está mantendo essa moça presa ali naquele cativeiro, para que ela o conheça melhor, para que ela também sinta por ele aquilo que ele sente por ela, e chega um momento em que aparentemente isso está dando muito certo, só que não. Ela vai adoecer, ela vai morrer, e ele vai procurar por outra, afinal de contas existem várias como ela por aí, não é mesmo? Esqueci de falar para vocês que ele coleciona borboletas, e um belo dia ele resolve colecionar também, entre muitas aspas, moças bonitas. Me corrijam se eu estiver errada, hein? Já faz bastante tempo que eu li este livro, e faz bastante tempo que eu não revejo este filme, que é um dos meus favoritos, desde criancinha. Eu era uma criança estranha, mas não desses filmes favoritos da minha mãe, que toda vez que passava a gente via também. Enfim, já faz um tempo que eu vi este filme, e eu não me lembro exatamente dos detalhes da caça borboleta, mas me parece que para que você colecione borboletas, você vai pegá-la e vai prendê-la em um quadro bonitinho, ainda viva. Aí sim você coloca a moldura, aquele vidro em volta. Me parece que ela tem que estar viva ainda para que você coloque nesse quadrinho. E não, meus amigos, hoje a gente não vai conversar sobre o colecionador de John Foltz. A gente vai conversar sobre um dos piores livros que eu já li na minha vida, e eu adoraria estar brincando. Mas gente, o que é isso aqui? Vamos começar assim, né? Dias Perfeitos, de Rafael Montes. Puxa a cadeira aí, que hoje o papo vai ser dos bons, hein? Como foi que eu cheguei a este livro? Bem, a pedido de vocês. Porque toda vez que o outubro se aproxima, eu começo a receber várias mensagens de vários de vocês, me perguntando quando é que você vai ler Rafael Montes? Tá na hora de ler Rafael Montes. Você nunca lê Rafael Montes? Bom, enfim, aparentemente o pessoal associa a literatura deste escritor ao mês do horror também. Talvez não exatamente pelo motivo que eles pensem, né? Mas vamos lá. E eu preciso confessar a vocês que eu nunca tive vontade de ler este escritor. Por isso que eu demorei tanto para pegar este livro especificamente, eu quis pegar este livro especificamente, por quê? Vamos voltar para 2015, quando eu fiz o vídeo sobre o colecionador de John Falls. Eu liberei novamente este vídeo, se vocês quiserem ver, mas assim, o vídeo nem é tão interessante assim. Aliás, eu nem gosto das resenhas que eu fazia naquela época. Mas eu acho bacana você dar uma olhadinha nos comentários daquele vídeo. As pérolas estão lá. O que que acontece? Eu simplesmente fiz aquele vídeo sobre um livro cujo filme é um dos meus favoritos, conforme eu já disse para vocês. Era um livro que estava esgotado aqui no Brasil desde a época do círculo do livro, então fazia décadas. Li no original em inglês, fiz a resenha e todo mundo começou, né? Ah, poxa, esse livro parece bacana, não sei o que lá, não tem publicação. Começaram a cutucar ali as editoras que eles conheciam até que saiu, né, uns aninhos depois, uma edição pela editora Dark Side. Então hoje todo mundo pode ler este livro e ter esta experiência, certo? Não, o livro não é maravilhoso. O filme é muito melhor do que o livro. Pela atuação dos atores, pelo roteiro, pela história em si, que é bastante incrível, vamos colocar assim, e você se sente agoniado pela personagem porque você quer que ela fique bem. Só que ela não vai ficar, não é mesmo? Bem, naquela época estava praticamente impossível de conseguir uma cópia do colecionador. Isso precisa ficar claro, porque assim que eu começo a falar sobre a história do livro naquele vídeo, começa a aparecer um monte de comentários de pessoas dizendo, ué, mas parece o livro tal, do cara tal ali. E eu pensando, nossa, que estranho. Mas vida que segue, né? Só que tem alguns comentários ali que tem mais de 40 respostas, né? As pessoas realmente estavam engajadas ali em discutir. Pera lá, mas parece muito tal livro de tal escritor, enfim. Só ficar claro que mais de 40 comentários era muita coisa para 2015, tá? Me refiro na thread mesmo, as pessoas conversando entre si, enfim. O que você precisa entender desta história é que eu nada tenho a ver com as discussões, se era plágio, se não era, porque eu nunca tinha nem encostado neste livro aqui, neste autor brasileiro. A discussão veio dos próprios leitores do cara. Mas aparentemente a culpa é minha. Ele deu uma palestra, não sei aonde, alguns alunos meus foram. E eles voltaram desta palestra me dizendo, teacher, esse cara falou mal de você, hein? E eu nem sabia quem é, isso precisa ficar claro. Então, aparentemente, a discussão proveniente dos próprios leitores dele fizeram com que eu me tornasse aí uma figura, sei lá, que faz falsas acusações de plágio por aí, esse tipo de coisa, sabe? Encurtando a história, dali um tempo veio o meu cancelamento, essa pessoa ficou muito feliz no Twitter também, dando like, kkk, em diversos comentários absurdos, né? Enfim. Então, parabéns, não é mesmo? Só que aí, o que que acontece? Outubro se aproximou novamente, mais uma vez eu recebi algumas mensagens de pessoas me perguntando se eu leria algo deste autor este ano. Aí eu virei para a mozão e disse o seguinte, olha só, vocês podem perguntar para ele que isso é verdade. Vai que tem um Dostoiévski aqui? E eu estou deixando este Dostoiévski escapar só por, não quero chamar de birra, vou chamar de probleminha pessoal que eu tenho com o escritor do livro. E eu ainda falei para ele, olha só, se eu me deparar com um Dostoiévski aqui dentro, serei humilde e tecerei elogios. Só que eu abri o livro na epígrafe e me deparei com a seguinte frase, olha só, há sempre alguma loucura no amor e também há sempre alguma razão na loucura. Nietzsche, a gente tem boa vontade, mas sério, as pessoas sambam na nossa boa vontade, né? Bom, calma que eu já vou chegar ao arremedo de enredo que você vai encontrar neste livro. Só que antes eu gostaria que você se lembrasse junto comigo da minha resenha de Verity, da Colleen Hoover. Eu sei que este livro aqui foi lido por muitos de vocês, enfim, não é à toa que vocês vivem me recomendando. Então vamos tentar fazer uma comparação entre esses dois livros. Em Verity, meus amigos, existe uma linearidade, uma sequência de eventos, né? Então primeiro aconteceu isso, depois aquilo, você vai acompanhando a história. Se a história não funcionou para você, se o final do livro da Colleen Hoover não funcionou para você, enfim, aí já é questão de gosto. Mas o que a gente precisa dar o braço a torcer é que a narrativa está ali. É um Tolstói? É um, sei lá, Kim Follett? Não, né? E nem precisa ser, mas a questão é que a história é contada de modo a fazer sentido. Por mais rocambolesco, por mais arremedo que aquele livro também seja, você tem ali algum tipo de linearidade que faz com que você acompanhe uma sequência de eventos e chegue ao final do livro, seja ele surpreendente ou não para você. Pois muito bem, isso aqui, meus amigos, é um arremedo e é só um arremedo. Um arremedo de um livro que já estava sem publicação aqui no Brasil há muito tempo. Dificilmente a geração atual, né, dos jovens leitores de internet, de booktube, de seja lá o que for, conheceriam o colecionador de John Follett. Só que este livro não é apenas um arremedo do colecionador, ele é também um arremedo de filmes de psicopatas dos anos 90 e 2000. Tudo muito bem estereotipadinho, tá? Você tem cenas de abuso aqui neste livro que muitos acharam perturbadoras, enfim, chocantes, e eu só achei arremedos também. Uma coisa que você vai perceber ao ler um livro como este é que quanto maior for o seu repertório de filmes de suspense que passavam na televisão antigamente, sabe, super cine, mais raiva você vai passar lendo este livro. Porque, veja bem, aqueles filmes já não eram bons. Agora imagine o arremedo. Mas tem arremedo de coisa boa aqui também, né? Tem o colecionador, como eu já falei para vocês. O que terá acontecido a Baby Jane também é aquela coisa de você ter uma cena na praia com uma pessoa paralítica. Mas sabe qual é o problema das pessoas que passam do ponto na quantidade de inspirações ou homenagens, né, que ela vai fazendo ali em suas obras, né? Eu sempre me lembro do Brian De Palma, que era um cara do cinema, assim, que todo mundo acha maravilhoso e tal, e todo o filme dele era uma homenagem ao Alfred Hitchcock. Você fala, cara, já não está bem homenageado, não, um ou dois filmes está bom, mas todos, né? Está tudo bem, né? Só que vai ter gente com o mesmo repertório, um repertório muito parecido, que vai identificar tudo isso. Nós vivemos um período em que o que está sendo valorizado é, na verdade, isso aqui, ó. Como posso utilizar a criatividade dos outros a meu favor? Eu pego o que aquela pessoa ali está fazendo, dou o meu twistzinho e pronto. Agora é meu. Meu amigo, você está na internet. Do mesmo jeito que um manancial de informações estão a um clique de distância, e eu estou sendo cafona aqui de propósito, daqui a pouquinho minha cafonista vai fazer sentido, hein? Continuando, ó, do mesmo jeito, pessoas críticas também podem identificar esses estranhamentos e compartilhar com o mundo suas opiniões negativas sobre qualquer coisa. Ninguém está imune e somos todos adultos. Pois muito bem. Quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Eu já li tanto livro ruim na minha vida. Este aqui é só mais um, que parece redação, tema livre de adolescente que curte suspense e podcasts de true crime. Só que o crime aqui deste livro nada tem de true, né? Que fique bem claro, né? Ah, Tatiana, mas é só ficção. Gente, vamos lá, vamos ao enredo. Então, aqui neste livro nós temos um rapaz esquisitão, estudante de medicina. O livro já começa aqui com uma aula de... Enfim, eles estão no necrotério. Tem ali um cadáver que aparentemente é o dele. Então... Ai, meu Deus do céu. Ele está observando aquele cadáver e mantendo diálogos com aquela pessoa dentro de sua própria cabeça. E o livro começa assim, ó. Gertrudes era a única pessoa de quem Théo gostava. Gertrudes sendo o cadáver, veja bem. E aí segue-se uma descrição do cadáver, de como os outros alunos ficavam desconfortáveis, mas não ele, que é o esquisitão solitário, o filhinho da mamãe. Eles já foram uma família bastante rica, né? O pai era... Ai, gente, olha, nem lembro isso, nem é importante. Ele era, sei lá, procurador-geral, ou ele era desembargador, ou diplomata, algo do tipo. Investigado por corrupção. E aí, um belo dia, ele estava dirigindo, né? A mãe também estava no carro. E ele recebe um telefonema que vai deixá-lo abalado. E ele bate o carro, morre e deixa a esposa paralítica. Com isso, eles perdem tudo, né? E vão morar num apartamentinho onde mal cabe um golden retriever. Então, assim, me parece que é uma família que vive aí com uma certa dificuldade financeira, não? Mas, curiosamente, esse cara tem dinheiro pra fazer tudo. Ele sequestra a moça, leva pra uma pousada, eles passam dias lá. Depois, ele leva essa moça pra Ilha Grande, ou Ilha Bela, sei lá, uma ilha dessas aí. Compra presentes caros pra ela, inclusive joias. Então, assim, a questão é que um belo dia, ele será convidado pela própria mãe pra ir pra um churrasco. Só aceita e vai, tá? Mas, então, nesse churrasco, ele vai conhecer uma menina que vai chamar a sua atenção. Bem, ele vai conhecer essa menina no churrasco, né? Ele tá lá sozinho, pensando em como seria bom voltar pra casa pra assistir Tom e Jerry. E aí, tá lá essa menina também tentando escapar ali da música alta. Eles vão conversar, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. A menina estava bem vestida, uma blusa estampada de losangos coloridos e uma saia preta. Descrição de roupas, você vai ver muito aqui. Mas não era bonita. E aí, depois, ó, tinha uma beleza exótica, talvez. Meu amigo, se você fala que alguém não é bonita e tem uma beleza exótica, talvez você tá dizendo assim, hum... É bem mais ou menos. Por que eu tô dizendo isso? Porque na sequência, meu amigo, ao longo do livro todinho, você vai ler sobre como ela era linda e maravilhosa. Uma beleza estonteante. Então, esse é só um exemplo de como o autor vai mudando de ideia ao longo do próprio livro. Isso também acontece com os problemas financeiros do Theo, não é mesmo, hein? De onde vem o dinheiro que ele gasta com a menina? Não sabemos. Outra coisa que chama atenção aqui, além da blusa de losangos nessa menina aqui, não era bonita? É o fato dela usar esmaltes coloridos nas mãos, sabe? Uma unha de cada cor. E ela faz isso para ser diferente. Tô nem brincando, ó, tá na página 18, ó. As unhas cortadas, curtas, estavam esmaltadas numa sequência de cores aleatórias. Por quê? E ela nem pensou, olha só, ela sequer pensou, para ser diferente. Porque Clarice tem seis anos de idade, né? Só que ela é muito profunda, porque ela estuda arte também, né, gente? E assim, a Miranda lá no colecionador escreve um diário. Essa moça escreve um roteiro. É um roteiro de filme, né? Ela realmente está engajada nesse roteiro. Vai chegar o momento que esse cara vai ler o roteiro dela, enfim. Como eu falei para vocês lá no colecionador, você tem o cara criando o quartinho perfeito para ela ali, né? Com os livros de arte, não sei o que lá, as coisas que ela gosta, né? Esse cara vai proporcionar-lhe um ambiente propício para que ela termine o seu roteiro. Bom, então tá. Papo vai, papo vem. Ela acaba pegando o celular dele emprestado para fazer um telefonema. Depois disso, ela dá um selinho nele. Enfim, vai ficar apaixonado por essa moça. E vai tentar encontrá-la de todas as formas. Ele sabe onde ela estuda, ele vai descobrir o número do seu telefone, vai descobrir onde ela mora, enfim. Ele está perseguindo a menina. Até que um dia ele vai vê-la saindo da Lapa, que é um bairro ali de barzinhos, né? Tradicional ali do Rio de Janeiro. E ele vai vê-la meio bêbada, se pegando com uma outra menina também. Porque Clarice, para ser diferentona, precisa gostar de meninos e meninas também. E ele continua seguindo essa menina, apesar de ter ficado horrorizado com aquilo. Bem, ela vai cair na sarjeta e vai ficar dormindo ali. Praticamente é isso que vai acontecer. E aí ele vai salvá-la e vai levá-la para casa. E aí é uma coisa esquisita, porque ela não se lembra de ter dado o endereço dela para ele, não é mesmo? Mas tudo bem. Chegando lá, a mãe está lá, né? Aquela coisa toda, ele devolve a filha para a mãe. E a menina acaba dizendo ali, meio bêbada e sonada como estava, que aquele ali era seu novo namorado. A mãe aparentemente não gostava do namorado atual. Vai gostar um pouco mais deste, que se mostra como todo estudante de medicina, né? Um cara muito responsável, que vai levar sua filha bêbada para casa. E vai sugerir ali algum tipo de tratamento para que ela fique bem e não entre em coma alcoólico. Pronto, a mamãe da menina começa a ficar muito aliviada por ela estar agora, finalmente, com um homem responsável que estuda medicina. Mas tá, o nome da menina é Clarice, né? E aí ela vai dizer num dado momento que, olha só, não, nem me fala de Clarice Lispector, porque para todo mundo que eu falo que meu nome é Clarice, eles perguntam se eu gosto de Clarice e eu nunca li nada dela. Então, o que ele faz? Ele compra um livro de Clarice para ela, em capa dura. Aquela coletânea de contos devia ter acabado de sair aqui nessa época, né? E aí, meus amigos, o que vai acontecer? Numa dessas, né, dele entrar na casa da menina, sem ser convidada, aquela coisa toda, ela tá se arrumando para fazer uma viagem de fim de semana, ele leva o livro de presente para ela, mas aí acontece uma discussão, alguma coisa do tipo, cara, olha só, eu só falei para minha mãe que a gente é namorado para que ela não ficasse brava comigo, né, sei lá, tipo, não tô interessada em você, só fui legal com você, não tava te dando mal, esse tipo de coisa. E aí ele vai se irritando e vai dar-lhe com um livro na nuca. Mas assim, são repetidos golpes de um livro em capa dura de Clarice Lispector sendo aplicado ali naquele... Bom, enfim, antes disso eu anotei aqui que ela tinha olhos de leoa, gente. Ah, lembrei, ele vai assistir a um photoshoot, né, a menina tá participando de uma aula de fotografia ali, e aí ele vai dizer isso aí, Ai, gente, olha só, de uma árvore distante, ele também fotografou Clarice, mas com os olhos. Tudo isso porque ela tinha dado um selinho nele, né, antes de sair do churrasco. E aí, olha essa frase, é. Do beijo furtado e furtivo, ele havia se tornado refém. Isso aqui é quase tão bizarro quanto vamos nos misturar como letras em uma palavra. Vocês lembram dessa? Meu Deus do céu! Tem várias cafonices como essa aqui ao longo do livro todinho, gente. Esse momento aqui eu também marquei, olha só. Mal prestava atenção na música. Esse é o rapaz, né? Uma formiga passou pelo encosto da poltrona da frente antes de ser esmagada pelo seu polegar. Isso aqui eu pensei, nossa, achei o que eu tava procurando. Então, no momento em que ele bate com o livro na cabeça da menina, né, enfim, ele vai dizer isso aqui, ó, Clarice contra Clarice. Enfim, a menina começa a sangrar, porque afinal de contas não era um golpe só, né, foram vários. E aí tem um momento que ele vai se aproximar dela pra saber se ela tá viva ainda, né, e aí temos isso aqui, ó, acompanhou sua respiração, sintonizando-a a dele. A gente sintoniza a respiração agora, gente. Aí ele tá pensando o que fazer, nananã, e chega o momento em que ele vai dizer isso aqui, ó, e se ela não o perdoasse? Aí tá, você pode estar dizendo assim, não, isso tá aí porque você tem que lembrar que o cara é louco, né, então, ai, gente, eu não estou me referindo ao que ele pensa, eu estou me referindo à escrita, que não é que é ruim, é que é primária. Ah, mas e se o objetivo dele fosse escrever um livro absolutamente ridículo e rasteiro, aí tá ótimo, né? Pega esse exemplo aqui, ó, da escrita maravilhosa de Rafael Montes. Vamos lá. O rapaz precisa de equipamentos pra manter a menina presa, então ele acha que vai ser uma boa ideia entrar num sex shop pra comprar isso daí, né, algemas, esse tipo de coisa. Vamos lá, ó. O sex shop ficava a três quadras do prédio, na esquina da Hilário de Gouveia, com a Avenida Nossa Senhora. Se você mora aí nessa encruzilhada, meu amigo, me diga, esse tem um sex shop. Ai, vamos lá. Theo sempre tivera curiosidade de entrar ali. Achava divertido que aquele lugar com cartazes prometendo striptease e filmes eróticos de entrada franca ficasse ao lado da igreja que frequentava com a mãe aos domingos. Pecado e redenção em harmonia. Por que eu perguntei isso, né, se alguém mora aí, sabe, se tem esse... Porque uma das coisas interessantes dos arremedos é o seguinte, você pega aquela história que se passa lá nos confins, né, longeão, e você traz pro seu ambiente. Então você joga ali pro Rio de Janeiro, bota comidas típicas, bota gíria, bota lugares que todo mundo frequenta, e aí você torna aquilo novo, fresco. A mãe do menino tem uma premonição, hein, gente? Tive um sonho ruim hoje. Sonhei que uma desgraça acontecia com você. Uma verdadeira desgraça, meu filho. Não consegui dormir o resto da noite. Então você já tem o foresharing aqui, né? Aí lembra da menina que não era bonita na festa, né? Tinha belezas óticas, não sei o que lá. Ela já tá em outro patamar. Ela já é linda, maravilhosa, há algumas páginas. Mas aqui, olha só, enxergava Clarice como um diamante bruto. E aí se segue um parágrafo sobre relacionamentos, olha só. Todo relacionamento pressupõe troca, um escambo de favores. De maneira que os dois polos se seduzam mutuamente, relegados às próprias surpresas. Theo fora surpreendido por Clarice, alertado pela beleza, que ele não via, mas tudo bem. Enlaçado pela espontaneidade e condenado pelo beijo com sabor de gummy e de limão. Sabia também que podia surpreendê-la. Era um homem de qualidades. Culto, com futuro, seria um bom pai. Na verdade, nunca havia pensado em ter filhos, mas agora a ideia não parecia ruim. E um bom marido. Sabia como as mulheres mereciam ser tratadas. Ele deu-lhe o livro na nuca, quase matou a menina. Como ela é pequena, né? Ela é descrita aqui como pequena, magrinha, né? Ele vai colocá-la dentro de uma mala. Ele vai andar com essa mala pra cima e pra baixo. É dito aqui, ó, vamos ser honestos aqui, é dito que ele deixa o zíper um pouquinho aberto ali pra entrar um arzinho. Mas, gente, a gente sabe que isso não é suficiente, né? Bom, enfim. Ele será parado algumas vezes por blitz e coisas do tipo e ninguém vai querer abrir aquela mala porque ele vai dar 300 contos pro policial ali da blitz. Aparentemente, essa tá uma prática normal no Rio de Janeiro, não é mesmo? Vocês me digam aí, porque aqui é tratado como se fosse só mais uma terça-feira, né? E, gente, é sério. O que se segue é uma sequência de cenas mal montadas, mal conectadas, de como ele vai levá-la pra Teresina, Teresópolis, uma dessas duas, Teresópolis, né? Rio de Janeiro, enfim. Pra um lugar onde todo mundo a conhece e ele vai trancá-la num chalézinho. A menina não vai sair dali. Os funcionários que super conhecem a menina, nossa, Clarice, maravilhosa. Enfim, eles não tentam ver como está a menina ali. Eles só recebem aquele cara esquisito que tá dizendo assim, não, ele está escrevendo o seu roteiro. E pronto. A mãe da menina liga pra ela e se contenta em conversar com o cara, porque não sei por quê. Porque ela ouviu uma vez e acreditou que ele fosse um cara responsável que está cuidando de sua filha, não é mesmo? E aí ela só fala com ele por telefone, existe uma certa briga aí entre mãe e filha. Mas a mãe tá preocupada com a menina, tá? Você tem esses telefonemas. Gente, os diálogos deste livro, os diálogos deste livro parece que foram feitos, sei lá. Nada neste livro é bom, né? Nada neste livro é bom. Vamos pegar um exemplo de um diálogo aqui, ó. Esse aí é ele falando com a mãe por telefone, né? Avisando que ele vai viajar com a namorada nova, né? A Clarice me ligou, disse que vai viajar hoje pra Teresópolis e me chamou pra ir com ela. Passaram os dias lá, acho. Não quero deixar você sozinha. Principalmente depois do que aconteceu com o Sansão. Importante, hein, o que aconteceu com o Sansão. O Sansão era o golden retriever da mãe, que morava no apartamentinho de dois quartos, sala, cozinha. Então, ele leva a menina pra lá, né? Porque ele não sabe o que fazer, ele tá bolando plano, ainda a menina tá dentro da mala. E aí, pra que o cachorro não ache estranho, ter uma pessoa estranha lá dentro, não lata, enfim, não o denuncie, ele dá um remédio, um calmante que a mãe tomava pra esse cachorro. Só que ele dá uma dose cavalar e o cachorro contrai óbito. E a mãe, que vive neste quarto, sala, cozinha aí com filha, essa coisa toda, vai querer uma autópsia do cachorro, porque ela quer saber como o cachorro morreu. Por quê? Porque ela tá se sentindo culpada, né? Ela não encontra o vidrinho de calmantes dela, ela acha que o cachorro comeu aquilo e morreu, né? Se for assim, o cachorro morreu por um descuido dela. Mas, enfim, isso vai acontecer, essa autópsia do cachorro vai acontecer. Realmente, ele morreu por ingestão daquele calmante e mistério dos mistérios, né? O vidrinho não estava lá, então alguém aplicou-lhe o remédio, certo? Alguém lhe deu aquelas pílulas. E aí, como a mãe muito confia em seu próprio filho, né? Mas quem era a única pessoa esquisita que estava ali naquela casa naqueles dias? A namoradinha do cara. Porque num dado momento ele não consegue mais escondê-la, e aí ele vai dizer assim, não, a Cláudia está dormindo ali, a mãe entra, dá uma olhadinha, fala, ah, tá ok. Então ela começa a achar que foi aquela... Ela não abriu a boca pra falar nenhum oi, né? Ela já sabe que quem matou o Sansão, né, dando aqueles remedinhos, foi aquela menina ali, em frangalhos, né? Sendo cuidada aí por esse cara, bom, enfim, gente. Estão lá em Teresópolis, a menina está tentando fingir ali que muito é apaixonada por ele também, enfim. Você vai ter umas cenas aqui, meu Deus do céu, de... Não exatamente abuso, mas ela investe sexualmente, né? Ela acha que ela vai conseguir alguma coisa com isso. Mas a coisa só vai piorando. Tem um momento em que o namorado dela vai até o chalé, porque ela sempre fica no mesmo chalé. Então, chegando lá naquela pousadinha, eles vão ficar no mesmo chalé. Ou seja, é muito fácil pra esse namorado encontrá-la, não é mesmo? Só que o nosso amigo psicopata aqui vai matar o namorado dela, esquartejá-lo, jogar num laguinho, e ninguém vai ver. É impressionante. A desculpa aqui é que se trata de um chalé afastado. Só que o rapaz desaparece depois de ter dito que iria até lá tentar conversar com a menina. Então, existe uma investigação rolando. De modo que ele precisa sair com a Clarice dali. Aí eles vão pra tal da ilha. E na ilha tudo piora, porque... Sério, tem um momento em que ela vai perguntar pra ele sobre o cara, né? Sobre o namorado. Por quem ela era apaixonada, no fim das contas. Era aquele tipo de relacionamento de vai e volta, enfim. E aí ela quer saber a verdade. Ele conta pra ela que o cara morreu. E que, na verdade, ela o ajudou a matar o namorado. Porque o namorado foi lá para estuprá-la. E aí, num furor de ódio, sei lá o que, eles a mataram. Na verdade, ela o matou e aí o cara só ajudou ali a se livrar do corpo, não sei o que lá. E ela acredita. Porque, afinal de contas, esse cara aqui vai mantê-la dormindo. Então, todas as vezes em que ele precisa deixá-la sozinha por algum motivo, ele aplica ali um remédio. Aqui, agora esqueci o nome do remédio. O remédio aparece aqui mil vezes. É um remédio real. Quando a gente falou sobre o demônio do meio-dia, eu falei pra vocês do perigo de colocar nomes reais de remédios na literatura. Mas tudo bem. Isso não importa, né? Aparentemente, só eu acho isso bizarro. Mas tudo bem. O curioso é que, assim, como é que ele conseguiu esse remédio? Não é mesmo? Da mãe? Não. Ele roubou isso daí da faculdade de medicina dele, obviamente. Só que tem um detalhe interessante aqui, hein? É dito no livro que ele pegou três ampolinhas. E uma ampola... Vocês me corrijam se eu estiver errada, por favor. Você quebra a ampola e você precisa utilizar aquilo naquele dia. Então, existe uma vacina que a gente precisou dar aqui no Zé, que você precisa agendar, porque naquele dia específico a ampola é aberta e as crianças recebem aquela dosagem certinha ali da vacina. Por quê? Porque uma vez aberta a ampola, aquilo precisa ser consumido com uma certa rapidez. Porque vai perder efeito, vai entrar em contato com o ar, vai ficar contaminado. Bom, enfim, são três ampolinhas que ele vai usar durante o livro... Parecem litrões, né? Porque ele vai usar o longo do livro inteiro. Então, por algum motivo, ela aceita que seria lógico, já que ela não se lembra do que ela faz quando ela está sedada, né? Que ela mataria o próprio namorado. Que ela conhece há anos e que, de repente, está indo até lá só para estup... Bom, gente... Bom, ela vai ouvir essa história e vai ficar muito indignada com aquilo que ela mesma fez. Então, ela sai gritando que ela ama o namorado e se joga no mar. Tipo, para se matar mesmo. E aí, dali um tempo, o psicopata vai encontrar o corpo dela numa posição improvável, em meio a rochas. Vai lá, salva a menina, não sei o que lá. E aí, existe a questão de que ela fica paralítica na praia. Uma cena bem Baby Jane, né? E aí, fica uma coisa assim, tá, mas ela está paralítica porque ele deu um remedinho e aí, dali a pouco, os movimentos serão recuperados? Ou ela está paralítica realmente porque ela foi encontrada naquela posição improvável em meio a rochas? Enfim, precisamos sair dali também. E aí, existe toda uma viagem que precisa ser feita de carro também, só que, na descida da serra, a menina resolve fazer alguma coisa para se livrar daquele cara num momento de desespero. E o que ela faz? Ela o abraça e, nisso, ela o impede de dirigir. Só que nós estamos descendo a serra, não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Ele vai bater o carro e vai acordar no hospital. Ele está no hospital, mas ele está ok. A menina está em coma, não sei aonde, em um outro hospital lá com a família, ele vai até lá. A gente descobre que a mãe da menina meio que já sabia de tudo e se torna meio que cúmplice dele. Ela é advogadona também, alguma coisa assim. E aí, ela meio que protege este novo genro porque o menino anterior ela não gostava, sabe? Quando a Clarice acorda, ela está sem memória, né? Não se lembra do grande namorado novo que ela tem ali. Ela aceita que ela é apaixonada por esse cara, ela vai se forçando. O final deste livro, gente, beira o... sei lá o quê. O bom gosto e o bom senso já foram embora há muito tempo, não é mesmo? O que você tem aqui é um casamento entre esses dois, com filho envolvido. E nós temos esse cara aqui se tornando agora um psiquiatra. e quando você termina de ler esse livro, você fala, por que eu fiz isso? Por que eu li isso aqui? Porque a história, como vocês viram, é rocambolês. Cara, mas a Colin Hoover também. Ok, mas já falei isso pra vocês. Existe uma linearidade. Existe algo nos livros da Colin Hoover que não te cansam. São livros que você lê rápido. E aí, é muito fácil. A gente já falou sobre isso aqui no canal. É muito fácil você atrelar a ideia de eu ler rápido com o livro é bom. Ó, se eu ler tão rápido assim, o livro é bom. Mas não é bem assim, gente. Gente, este livro aqui, esqueci de comentar com vocês. O momento da reviravolta, né? Tem um momento em que ele dá alianças pra ela. Pede em casamento, diz que a ama. Aí ela até põe a aliança ali e tal, não sei o que lá. E tem um momento em que ela vai tomar um banho e finge que perdeu a aliança. Pede ajuda pra ele. Aí ele tá lá, agachado, tentando pegar a aliança. Ela dá-lhe um golpe, prende o cara e tenta fazer um... Ah, agora o jogo virou, né? Super incrível, porque ela é uma menina franzina, baixinha, magrinha, pequenininha, né? Enfim, mas no final do livro nós temos lá uma figura dócil, né? Casada e com filhos. Bom, enfim. Gente, não há nada aqui neste livro de verossímil. E de novo, né? A gente pode ficar aqui discutindo, tá? Mas qual é a necessidade de verossimilância na ficção? Gente, e não é só isso. O livro é mal escrito. Tem toda uma sequência de telefonemas também das mães aí pra esses filhos dizendo, ah, a polícia está atrás de vocês. E até, assim... Olha só isso aqui, ó. A polícia faz questão de falar com ela. Insistiram nisso. Os diálogos. Os diálogos desse livro são péssimos. Aí a resposta dele. Ela fala com a polícia quando as férias acabarem. É possível que só voltemos no início do ano que vem. O diálogo continua, ó. A polícia deve ligar para o celular dela em breve. Ou talvez ligue para o seu. Eu dei o número. Aí ele pensa, né? Você não deveria ter feito isso. E a resposta que ele dá é, tudo bem. Não tem problema se ligarem. Gente, sério. Tem todo um momento também que você vê uma borboleta amarela entrando no seu que lá. Aqui você vê a homenagem ao colecionador, hein? Ó, gostava de ver a borboleta aflita. Era consolador dividir com alguém aquilo que estava sentindo. Ele também estava aflito, como aquela borboleta. Ela não se conformava com a perda da liberdade. Não esperava ser encarcerada num vidro ao som de borbulhas de amor. O farfalhar crescia e ele encarou aquilo como uma resposta. Clarice estava sob seu controle, mas não estava realmente sob seu controle. Para isso, nem algemas, nem mordaça, nem tiolax, é o nome do remédio, ajudariam. Ele precisava surpreendê-la. Surpreendê-la como ela mesma surpreendia, com frases sugestivas, olhares e carinhos inesperados. Precisava ser marcante. Era capaz? Mas, meus parabéns, ó, você aí que tem esse aqui como um dos livros favoritos da sua vida, um livro que te perturbou, que te deixou sem sono, que você não conseguiu largar e nananã. Eu só posso dizer para você o seguinte, vai passar. Você vai adquirir bagagem literária ao longo da sua vida e um dia você vai voltar a um dos seus livros favoritos e vai me dar razão. É mal escrito? Os diálogos são péssimos. A sequência de eventos aqui não convence ninguém. As conversas por telefone com pais preocupados com eles também não convencem ninguém. A atuação da polícia aqui neste livro é caricata e não serve para nada. O final é uma das coisas mais patéticas que eu já li na minha vida. Na minha opinião, teria sido muito melhor ter feito um arremedo do final do colecionador. Por que não? É porque precisa inovar, não é mesmo? Bom, gente, olha, as cenas de abuso aqui neste livro também são sério. Nossa, os livros deles são muito pesados. Ele coloca o dedo na ferida. Ah, gente, por favor, coloca a mão na consciência aí, vai. Tanta coisa boa para ler. Tanto autor brasileiro bom por aí para vocês lerem. Então, ah, bom, eu achando que meu ranço ia passar depois deste livro, hein? Ele foi alimentado e me serve de alerta. Nesse tipo de vídeo de resenha negativa, sempre aparece muita gente nos comentários dizendo assim, ah, mas este é o pior livro dele. Leia tal outro livro que é muito melhor. Então, assim, não, eu não acredito em você, tá? Vamos começar assim. Ninguém que foi capaz de ter escrito e publicado isto aqui pode ter escrito algo muito melhor do que isto aqui. Então, o que vocês precisam entender é que fora da bolha das pessoas que amam determinados autores, existem aqueles livros que escapam da bolha. Então, todo mundo já ouviu falar de algum livro de algum autor que eles mesmos não conhecem. Então, olha só, fora da bolha dos grandes fãs deste escritor, este é o livro mais conhecido. E, pelo amor de Deus, o que é que foi isso aqui, hein? Entendam, a gente para por aqui mesmo, certo? Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar o apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E é isso, então. E é isso, então. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto